Bem-vindo para mais um tutorial, nesse tutorial será apresentado como pesquisar em duas colunas na mesma tabela, utilizando PHP e PDO. E o que será implementado é o seguinte, primeiro, este formulário com os dois campos, eu quero pesquisar primeiro pelo nome César, eu posso pesquisar somente pelo nome, pesquisei pelo nome, ele retornou os dois registros que possuem um nome, agora eu vou pesquisar somente pelo e-mail. Ao pesquisar pelo e-mail, será que ele vai retornar esses dois usuários? Não, ele deve retornar somente o usuário que possui o e-mail César. Ok, somente o e-mail César, mas caso eu coloque aqui, por exemplo, este usuário, em seguida este e-mail, clico em pesquisar, retornou este usuário, o nome que eu coloquei, em seguida o e-mail que eu coloquei aqui na parte inferior também pesquisou. Assim, você pode indicar se você quer pesquisar pelo nome e e-mail, ou somente pelo nome, ou somente pelo e-mail. É isso que será apresentado neste tutorial. Então, bora implementar. Para começar, você precisa ter um servidor, pode ser o servidor OneP Server, ou qualquer outro servidor local, caso você não saiba como utilizar, abaixo deste tutorial vai ter um link para um tutorial apresentando como utilizar o OneP Server. Eu já startei o OneP Server, com o OneP Server startado, posso acessar no navegador, acessei localhost, em seguida eu acesso o banco de dados, então eu venho em phpMyAdmin, acessando phpMyAdmin, que é um gerenciador de banco de dados de forma gráfica, o usuário root, a senha em branco, e o servidor mais que ele. Acesso, em seguida eu criei a base de dados selk, nessa base de dados selk eu criei a tabela usuários, com a coluna nome e e-mail. Quero pesquisar os dados nessas duas colunas. E também, além de ter criado essa base de dados selk, com a tabela usuários, no servidor OneP Server, então eu criei o diretório selk dentro do OneP Server, o arquivo conexão e o arquivo index, o que eles possuem? Abro esses dois arquivos no editor, sendo no editor Visual Studio Code, no arquivo conexão eu tenho a conexão com o banco de dados, as credenciais, posso retirar aqui para conferir se realmente consigo realizar a conexão com sucesso, e o arquivo index, ele tem a estrutura básica do HTML, também está incluindo a conexão com o banco de dados. Posso acessar este arquivo index, somente eu preciso colocar, primeiro o diretório selk, porque eu criei o diretório selk dentro do OneP Server, depois o arquivo index, é isso que eu vou acessar. Então, coloco localhost, em seguida o diretório selk, mas eu não preciso colocar o arquivo index, porque o próprio servidor encarrega-se de procurar um arquivo index, conexão com o banco de dados realizada com sucesso, porque eu coloquei as credenciais corretas, caso eu não tivesse colocado as credenciais corretas, iria acessar o CAT, conexão funcionou corretamente, agora no arquivo index, inclui a conexão conforme citei, tenho a estrutura básica do HTML, e também implementei um formulário, utilizei a tag form, dentro da tag form, estou indicando que será enviado através do método post, para a mesma página, o label, um campo, um campo para o usuário preencher o nome, e um campo para preencher o e-mail, e o botão, tendo este resultado, este formulário. Agora, a partir deste formulário, eu quero implementar, primeiro eu preciso receber os dados deste formulário, para receber eu faço o seguinte, abro o PHP, já finalizo o PHP, para receber todos os campos, eu utilizo o filter input array, depois que eu recebi os dados de todos os campos, eu preciso indicar que eu vou receber, através do método input post, porque o input get, ele vem através da URL, eu quero é o input post, eu coloquei método post, exato, no formulário, estou indicando que eu vou enviar os dados, através do método post, e também posso receber tudo com uma string, filter, underline, default, depois que eu receber, eu posso atribuir para uma variável, com o nome de dados, em seguida, dar um var dump, para ter certeza, que eu estou recebendo os dados do formulário, eu copiei a variável completa, conferir, se realmente estou recebendo os dados, primeiro preencho o nome, depois eu coloco o e-mail, coloco Cesar, 1, somente isso, clico em enviar, estou recebendo o nome, e também estou recebendo o e-mail, em seguida, o valor do botão, e somente eu realizo a pesquisa, se o usuário clicou no botão, então, aqui abaixo do formulário, eu já abri o PHP, finalizei, e verifico, se for diferente de empty, quem for diferente de empty, a posição, primeiro pego a variável dados, em seguida, o nome da posição no array, sendo o botão, pesquisar o usuário, caso ela seja diferente de vazio, acessa este if, e neste if, vou ter a variável nome, que vai receber, eu utilizo o like, vocês já viram no tutorial anterior, caso quem não tenha acompanhado o tutorial anterior, eu apresentei como implementar o pesquisar em um único campo, no entanto, era em uma única coluna, em função dos pedidos, por isso que eu estou implementando, e apresentando como implementar a parte para pesquisar em duas colunas, inclusive, se você tem uma sugestão de tutorial, coloque abaixo do vídeo, nos comentários, como sugestão de tutorial para os próximos tutoriais, ok, então, aqui eu indico que eu quero pesquisar pelo nome, pode ter valores antes da palavra que o usuário está pesquisando, palavra ou letra, eu pego o que está na variável dados, em seguida, na posição, conferir, nome usuário, depois, pode ter também valores depois, utilizo o porcento, assim como eu fiz em relação ao nome, também faço em relação ao e-mail, e pego o nome do campo, é e-mail usuário, conferir se realmente eu estou recebendo os valores, posso dar um var dump, eu dou um var dump em nome, e depois eu também dou um var dump em e-mail, para vocês verem o que possui, essas duas variáveis possuem, retorno para manter o formulário preenchido, clico em enviar, agora sim, eu tenho o porcento César, e o porcento referente ao e-mail, pode ter valores, pode ter palavras antes do César, como também pode ter depois, isso eu expliquei no tutorial anterior, referente ao pesquisar normal, e agora que vem a query, sendo o select, eu quero selecionar, select, quais são as colunas, a coluna ID, nome e e-mail, from, da qual tabela, pego do banco de dados, a tabela, para não colocar de forma incorreta, e no momento, eu simplesmente utilizo o like, eu quero buscar em uma única coluna, depois eu coloco duas colunas, where, onde, primeiro indico, na coluna nome, utilizo o like, ao utilizar o like, eu posso indicar que, pode ter valores antes, e valores depois, eu não pesquiso pelo valor exato, porque, se eu colocar, por exemplo, o nome, igual ao César, então, ele vai pesquisar somente o usuário, César, eu quero pesquisar, é qualquer valor, não exatamente o nome, depois do nome, eu acrescento o like, acrescento um link, ao invés de eu colocar diretamente, a variável nome, neste local, eu vou utilizar o link, desta forma, ao utilizar o link, o projeto torna-se mais seguro, isso aqui, já é o suficiente, para buscar os dados, através do nome do usuário, e atribuo esta query, para uma variável query, e esta query, vai ter os dados do usuário, então, é usuários, porque é mais de um usuário, preciso preparar, primeiro, pego a variável cone, que possui a conexão, com o banco de dados, prepare, preparar, a query, que está dentro da variável, query usuários, após ter preparado, eu atribuo, para a variável, result, underline usuários, e posso substituir, agora, este link, nome, pelo valor, que está dentro, desta variável, porque não é recomendado, colocar diretamente, a variável, na query, para substituir, eu utilizo, o bind parâmetro, primeiro, a variável, result, usuários, a função, bind parâmetro, e indico, que eu quero substituir, este link, nome, pelo valor, que está dentro, da variável, dentro desta variável, nome, coloco, vírgula, em seguida, nome, posso forçar, para que seja, uma string, para isso, eu utilizo, pdo, dois pontos, e refere-se, ao parâmetro, posso indicar, que é um inteiro, conforme está apresentando, ou posso forçar, para que seja, uma string, eu quero que seja, uma string, já substituí, o valor, só executar, a query, para executar, result, usuário, e, em seguida, a função, execute, tem os resultados, é mais de um usuário, pode retornar, um ou mais, se é mais de um, eu preciso utilizar, o while, toda vez, que ele passar, pelo while, ele vai ter, os dados, de um único usuário, então, eu coloco, no singular, eu quero ler, os valores, que estão dentro, da variável, result, e usuários, utilizo, o fat, depois, indico, que está sendo, utilizado, o pdo, e, posso utilizar, o fat, a sós, para imprimir, através do nome, da coluna, dou um extract, para poder imprimir, através do nome, da coluna, dou um extract, na variável, linha, usuário, em função, de ter dado, um extract, e, posso imprimir, por exemplo, id, do usuário, e, em seguida, simplesmente, eu coloco, o nome da coluna, como uma variável, porque, eu quero imprimir, o valor, que está, na coluna, id, acrescento, uma quebra, de linha, além do, id, posso imprimir, nome, e, e-mail, são as informações, que eu estou, retornando, coluna, nome, em seguida, nome do usuário, tenho a coluna, e-mail, e a palavra, e-mail, do usuário, toda vez, que ele imprimir, um usuário, coloque, um traço, para separar, fica mais, organizado, ele vai pesquisar, pelos nomes, somente, pelo nome, cancelar, atualizo, em seguida, pesquiso, pelo César, enviar, já retornou, o César, mas, se eu colocar, por exemplo, a letra E, ele retornou, todos os usuários, que tem a letra E, mas, se eu retirar, o porcento, antes, então, eu retirei, aqui, o porcento, vamos ver, quem ele vai retornar, eu pesquiso, pelo CE, pesquisei, pelo CE, retornou, o César, mas, se eu pesquisar, por E, S, sendo, essas duas letras, tem uma letra, antes, será que vai retornar, não, não vai retornar, porque eu retirei, o porcento, dou um, ctrl, Z, retorno, porcento, agora, eu vou indicar, que não pode ter, depois, conferir, anteriormente, o E, S, ele não retornou, pesquiso, pelo E, S, não retornou, por quê? porque tem valores, depois, eu estou indicando, que não pode ter valores, então, E, S, coloco César, somente, apago a letra C, mesmo tendo, letras antes, a letra C, ele vai retornar, porque não tem, nenhum valor, depois, desse, E, S, A, R, depois, dessas quatro letras, não tem, nenhuma palavra, nenhuma letra, por isso, não interfere o porcento, mas, agora, tem o porcento antes, pode ter valores antes, eu coloco, porcento, novamente, no final, agora, pode ter antes, e depois, independente, o César, tem letras antes, e letras depois, não importa, o porcento diz, pode ter valores antes, e pode ter valores depois, estou pesquisando, na coluna, somente, na coluna, nome, mas, eu também, quero pesquisar, na coluna, e-mail, como que eu faço, eu acrescento, or, então, isso, pode ser verdadeiro, ou, então, já acrescento, isso daqui, coloco a coluna, e-mail, em seguida, like, utilizo, um link, com o nome, de e-mail, o link, você pode colocar, o nome que você quiser, mas, aqui, você também, utiliza o mesmo nome, eu coloquei, o link, e-mail, então, o link, e-mail, vai receber, o valor, que estiver, na variável, o e-mail, em seguida, eu retorno, no banco de dados, altero, então, aqui, vai ser, o César 1, eu coloco, César 1, conferir, no pesquisar, eu coloco, nome vazio, e no e-mail, eu coloco, César 1, vamos ver, se ele vai retornar, este César 1, conferir, clico em enviar, ele retornou, todos os usuários, por que ele retornou, todos os usuários, porque, eu estou indicando, aqui, vazio, então, eu posso, fazer o seguinte, quando, isso aqui, for vazio, não deve pesquisar, pelo nome, só deve pesquisar, pelo e-mail, neste local, eu estou pesquisando, mesmo, não enviando nada, no nome, porque, eu enviei, vazio, mas, conforme, eu citei, eu posso, fazer o seguinte, se estiver, enviando vazio, não deve pesquisar, através, desta coluna, e para implementar, isso, há várias formas, eu vou apresentar, uma forma, que é mais fácil, de explicar, importante, conforme, eu citei, há várias formas, e a forma, que eu vou apresentar, é, para ser mais fácil, de explicar, eu verifico, se, for diferente, de empty, quem for diferente, de empty, a variável, se foram dados, então, verifico, nesta variável, em seguida, qual é a posição, retorno, pego, nome usuário, então, se, está sendo enviado, o valor do campo, nome usuário, acessa, este if, mas, and, e, deve ser vazio, empty, quem deve ser vazio, se foram dados, em seguida, a posição, e-mail, está sendo enviado, o nome, mas, não está sendo enviado, o e-mail, acessa, este if, posso colocar, inclusive, echo, em seguida, um, só para vocês, entender, senão, eu acrescento, aqui, o else if, quando, estiver, enviando, o e-mail, mas, não está enviando, o nome, altero, não está enviando, o nome, nome está vazio, e, é diferente, de vazio, quem, e-mail, usuário, eu estou enviando, o e-mail, não estou enviando, o usuário, está vazio, o campo, nome, o usuário, acessa, este, else if, e, acrescento, agora, o echo 2, só para vocês, verem, senão, usuário, está enviando, o nome, e-mail, acessa, agora, o echo 3, deve imprimir, o número 3, conferir, coloco, somente, o César, enviar, conferir, o que ele imprimiu, então, ele deve imprimir, o número 1, exato, imprimiu, aqui, o número 1, melhor, eu coloco, duas quebras de linha, para vocês, visualizarem, melhor, o número, que eu estou, setando, porque ele ficou, junto, com o valor, agora sim, depois, eu preencho, somente o nome, acessou o 1, preencho, somente o e-mail, acessou o 2, preencho os dois, nome, e o e-mail, conferir, acessou o 3, exato, está funcionando, corretamente, mas, conforme eu citei, eu quero que ele utilize, somente como referência, a coluna, ou o campo, que tem valor, eu pego, esta query, então, agora eu posso recortar, no 3, ele deve pesquisar, nas duas colunas, no 2, aqui, inclusive, eu não apago o eco, eu deixo este eco, no momento, aqui, é somente pelo e-mail, então, a parte que ele está pesquisando, pelo nome, eu já excluo, e também, no bindparan, eu excluo, porque eu exclui o link, excluo o bindparan, e no 1, agora também, inclusive, eu posso fazer assim, para visualizar melhor, neste, eu vou pesquisar, somente pelo nome, e não pelo e-mail, a parte do e-mail, eu posso excluir, e também, no bindparan, eu já apago, conferir, se realmente vai funcionar, eu pesquiso, pelo Cesar, Cesar 1, clico em enviar, retornou somente, o Cesar 1, se eu colocar aqui, por exemplo, este Cesar, eu coloco, Cesar 2, conferir, se ele vai retornar, agora, este Cesar, eu altero, porque aqui, para ser mais fácil, de pesquisar, então, eu acrescento, mais um Cesar, nesse caso, vai ser o Cesar 3, e o e-mail, também, Cesar, vai ser o 5, arroba, celc.com.br, executar, assim, vou ter mais registro, mais um registro, eu vou pesquisar, agora, pelo Cesar 1, será que ele vai retornar, este Cesar 1, aqui, que eu coloquei, na parte inferior, este, é Cesar 1, e aqui, vai ser o Cesar 2, vou pesquisar, pelo Cesar 1, somente, no e-mail, conferir, pesquiso, no e-mail, enviar, ele somente, retornou, qual? Sendo, ID 1, porque, eu pesquisei, Cesar 1, mas, só, no e-mail, e quem, possui, este e-mail, é, só, este, ID 1, mas, agora, se eu pesquisar, Cesar 1, tanto, no nome, e no e-mail, então, eu coloco, Cesar 1, no nome, e Cesar 1, no e-mail, conferir, retornou, os dois, porque, agora, ele caiu, no 3, se eu colocar, somente, no nome, Cesar 1, quem, que vai ser retornado, vai ser retornado, esse, Cesar 1, ou, somente, este, Cesar, aqui, que tem o nome, Cesar 1, conferir, só, retornou, o 6, então, ele está, pesquisando, conforme, vem do, formulário, se eu, não, enviar, os dois, campos, ele, somente, utiliza, um, como, referência, esse, eco, já, posso, excluir, eu, deixei, somente, este, eco, para vocês, testarem, e, verem, como, que está, funcionando, em, qual, else, que ele, cai, ou, else, if, cancelar, pesquiso, agora, novamente, por, Cesar, como, eu, pesquisei, pelo, nome, ele, retornou, este, Cesar, e, este, mas, se, este, Cesar, agora, eu, alterar, eu, altero, não, é, mais, Cesar, altero, para, pesquiso, por, esse, nome, conferir, eu, pesquisei, aqui, por, Cesar, não, vamos, colocar, este, usuário, este, usuário, e, o, e-mail, este, conferir, ele, retornou, este, usuário, porque, eu, havia, pesquisado, pelo, e-mail, ou, pelo, nome, eu, pesquisei, pelo, nome, né, e, este, eu, pesquisei, pelo, e-mail, inclusive, vocês, já viram, eu, não, consegui, identificar, pelo, qual, valor, eu, pesquisei, então, eu, posso, manter, os, valores, no, campo, eu, acrescento, o, atributo, value, para, manter, o, valor, abro, php, finalizo, php, e, verifico, se, for, diferente, de, empty, quem, for, diferente, de, empty, aqui, for, diferente, de, empty, está, correto, se, variável, dados, e, aposição, opa, aqui, tem que abrir, o, parênteses, é, aposição, não, tenho, mais, o, var, dump, é, o, nome, do, campo, nome, do, campo, é, nome, usuário, se, for, diferente, de, vazio, dados, usuário, então, ele, deve, imprimir, se, for, diferente, aqui, posso, dar, um, eco, no, valor, e, em, seguida, já, estou, finalizando, o, PHP, somente, aqui, tem, três, parênteses, porque, tem, três, parênteses, o, primeiro, aqui, não, aqui, não, parênteses, aqui, é, colchetes, aqui, também, é, colchetes, finalizo, colchetes, e, aqui, também, não, é, empty, é, set, se, existir, se, existir, esta, variável, dados, a, posição, nome, usuário, então, deve imprimir, o, valor, e, a, mesma, coisa, eu, implemento, em, relação, ao, e-mail, copio, esta, instrução, o, value, e, acrescento, somente, altero, agora, e-mail, usuário, altero, para, e-mail, usuário, se, existir, e-mail, usuário, mantenho, o, valor, conferir, coloco, o, nome, qual, nome, que, eu, estava, pesquisando, César, e, aqui, o, e-mail, esse, daqui, clico, em, enviar, ele, retornou, este, César, e, esse, também, porque, ele, retornou, ambos, tem, o, nome, César, e, esse, aqui, tem, também, este, valor, mas, se, eu, alterar, agora, o, nome, vamos, ver, retornou, este, usuário, porque, ele, possui, este, nome, nome, em, seguida, este, e-mail, e, também, manteve, o, valor, no, formulário, porque, era, esse, objetivo, que, eu, estava, implementando, agora, no, final, assim, o, usuário, sabe, o, valor, que, ele, estava, pesquisando, inclusive, aqui, no, enviar, eu, posso, alterar, ao, invés, de, eu, deixar, enviar, onde, que, está, o, formulário, o, botão, está, aqui, o, input, então, eu, atribuo, value, para, pesquisar, assim, eu, identifico, o, que, eu, quero, fazer, fica, melhor, atualizo, pesquisar, ficou, melhor, coloco, o, primeiro, usuário, que, eu, quero, pesquisar, em, seguida, o, e-mail, ele, retornou, o, usuário, que, tem, este, nome, e, em, seguida, retornou, ambos, se, eu, colocar, por exemplo, somente, o, e-mail, esse, daqui, vai, retornar, somente, o, cesar, o, id6, porque, ele, possui, o, e-mail, desta, forma, eu, apresentei, para, vocês, como, implementar, ou, pesquisar, duas, colunas, com, pesquisar, implementado, não, esqueça, de, dar, o, like, no, vídeo, e, caso, não, esteja inscrito no canal e inscreva-se para receber as notificações dos próximos tutoriais.